Sonhou comigo né, tá diferente, como mudou sua atenção com a gente Mandava mei nos stories por cê, mas como sempre, era difícil de ver Mudei a meta do azante, só tô pegando a mais gigante Trevendo whisky de poçante, ele se ataca, ele se atacou de longe Ele se ataca, ele se atacou com bonde, nós embaça de verdade se tá sol ou chuva É domingão, deu 30 graus, pus ela na garupa, já viei tudo pela minha quebrada Fui de mizuneira, bermuda e regata, pra dar um break nas minhas tatu Relojão no pulso, na testa, juju, se faltar o can que eu vou comprar e nós dois fuma-fu Nessa resenha de piscina, whisky e redbull, mudei a meta do azante Só tô pegando a mais gigante, bebendo whisky de poçante Ele se ataca, ele se atacou de longe, ele se ataca, ele se atacou com bonde Nós embaça de verdade se tá sol ou chuva, é domingão, deu 30 graus, pus ela na garupa Já viei tudo pela minha quebrada, fui de mizuneira, bermuda e regata Pra dar um break nas minhas tatu, relógio no pulso, na testa, ju, se faltar o can que eu vou comprar e nós dois fuma-fu Nessa resenha de piscina, whisky e redbull, mudei a meta do azante Só tô pegando a mais gigante, bebendo whisky de poçante Ele se ataca, ele se atacou de longe, ele se ataca, ele se atacou com bonde Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui Youtube.com.br BackG